Bom, essa aula aqui hoje é uma aula de audição. Então, eles aqui treinam, na real, sentindo na fé, como seria estarem adicionando. Então, essa aula de audição, ela treina a sua resistência, a sua capacidade mental, a sua capacidade de resolver as coisas rápido, de lidar com o improviso, de lidar com o imprevisível. Música Eu trouxe o Felipe Sassi e trouxe o Lucas Romano, que trabalha no cinema, teatro. Eles propuseram bastante coisa, eles trouxeram algumas das fases, testaram eles. E no final de tudo, que a gente escolheu com quem que a gente trabalharia, nós quatro, o Felipe Sassi e o Lucas Romano, eu e a Julia Rupert, que também estava com a gente aqui hoje, trabalha com teatro e cinema também, ela propôs várias coisas. Então, nós quatro juntos, a gente deu um feedback individual, de grupo e geral, do nosso olhar. E foi pra gente isso aqui hoje. Então, eu acho que uma aula como essa, ela não só ajuda na preparação para os sonhos, para jobs, mas ela também ajuda na vida, porque eu sempre acho que a arte, que a vida é de mim da arte. Então, eu acho que o que a gente treina aqui dentro, a gente usa na vida. E sobre isso, a gente vai lidar na vida com as coisas que não acontecem de nada com a gente, que a gente tem visto errado, que a gente tem que esperar e ter paciência, com as pressões que a gente tem que lidar no nosso cotidiano. Então, é uma aula que não só ajuda os profissionais da dança, mas que também é uma descoberta pessoal, que eu acho que ajuda todo mundo como pessoa. Então, essa é a proposta da aula dança. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal